e aqui gente bom dia primeiramente né a gente tá aqui no curral de Henrique feira no curral ele vai tirar o leite das vacas já e aí vocês vão ver aí e 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 aí oi Henrique essas bezerra tá vendendo por quanto dois mil as duas por dois mil ou uma a duas por quatro mil a duas por quatro mil né e aí e aí é assim né e o valor dele dois e trezentos dois e trezentos aí e aí e o neloro macho aqui dois e duzentos dois e duzentos dois e duzentos olha gente esse vermelho aí quanto é o vermelho Henrique dois e trezentos dois e trezentos aí o neloro macho dois e duzentos dois e duzentos e as duas por dois mil cada um é dois e duzentos mas os carros chegam para apanhar os treinos no pacote tudo cai o preço isso aqui não é vendida não é vendida e aí Henrique e aí 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 valeu fala com o Henrique daqui um pedacinho vai ter o leite das vacas que a gente e aí valeu e aí e aí e aí e aí e aí o e aí e aí e aí e aí Essa aqui já tá vendida, né? Vendi naquele vídeo que você postou naquele andinha já vendi cinco. Foi, não foi? Foi. Vendi essa já com os meninos lá de filho de seu Zé Santino. Nenê, não foi? Nenê. Foi eles falaram comigo que vinha aqui. A bezerra é muito boa, é um bezerra, né? É um bezerro macho, bom rosto. Aí, Henrique, que raça é essa vaca? Já é solanda. Já é solanda, né? Tem aquela leite que você tá tirando, uma camadura mais boa, pra render a cada leite. Quanto, Henrique? Essa aqui? Quatro, quinhentos. Os quatro peitos dele é bom, Henrique? Bom, ele é gordo de leite, não é rinão, hein? V partager, né? Bom, ele vai passar tudo, hein? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha essa da roca que tu vendeu o neném, né? É Da roquinha, foi, Zé? É Isso aí, deu muito leite, viu? Isso aí, Zé? Deu Puxa Já está vendida, viu? Essa aqui também? Vai para a nova floresta Essa daqui Já está vendida também, gente Vem para essa vaca que Zé Reis está tirando leite Essa daqui foi vendida para a nova floresta, viu? Ele vendeu um bocado de vaca ontem Olha Olha O bezerrinho que eu falei no outro vídeo que estava com o bezerro escondido É essa aqui, ó Nasceu naquele dia mesmo, foi? Nasceu, ela escondeu Quatro dias de nascida essa aqui, né? Está vendida também Rapaz, olha Segunda cria Segunda cria É Se o bezerro é novo demais Se arrear, os bezerres sentem muito, sabe? Sim Para deixar eles encher bem a barriga Pão Sai Segunda cria Se arrear, os bezerres sentem-se E Segunda cria Segunda cria Os rád Raducos E essa aí tá vendida? Tá vendida, o rapazinho na floresta também Porque comprou mais três, não foi? Tem uma queijeira lá Gente, quem quiser ver esses vídeos Se inscreve no canal de universo Henrique faz essa propaganda deles E o canal de Simão Pecuarecha Tem muita roca boa também Lá no Pernambuco E aí 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 Aí tem um bocado vendida, né? Tem Tem cinco, né? É Pronto Ó A linha amarela mesmo Aí E quanto é o valor dessa aí? Cinco mil Cinco mil, né? É A raca tá bem novinha essa raca Agora só tem três peitos É, né? É Só tem três peitos Ela é pura Olha aí Ferro da raca É isso aí E teu telefone mais uma vez? Nove, 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 seis, quarenta, zero, um, zero, cinco E o DDD é oitenta e três Ô Henrique, e essa aqui tá vendida? Tá não Tá vendida Segunda cri também Segunda cri também? É Deixa eu filmar desse lado aqui É a boa É uma média de quantos litros? Rapaz, o mínimo é garantir onze litros Mas ontem ele ontem só deu cinco O cavacarão tem onze Só deu cinco ontem É Mas se tratar da leite, ela é jeitosa Só dando trato, né? Chegou agora aqui há poucos dias Ô Henrique, os caras perguntam Se vai cair não da carrapata não A raridade Porque vem de fora, né? Eu só vejo nessa que vem de fora Acho que aqui é quente, né? Com certeza Se tu falou o valor da vaga? Quatro e quinhentos Quatro e quinhentos E é bonito, viu? Bonito é famoso O que foi? O que foi? O que foi? Que foi? O que foi? O que foi? Foi, rapaz Henrique A mulher dele ligou agoniada Aí Vem aqui em casa Vem aqui em casa A gente correu de imediato Eu pensei que era até uma briga A mulher dele matando uma vizinha Mas diz Mas de quem era dentro de casa O rato O rato Henrique não teve coragem não Deve não Ele falando que tu não conseguiu segurar o bezerro Não foi? Segurar o bezerro Aí quem é mais forte? Boteu ele Oxe Um rato É foda né Mais uma vaca vendida aí gente Tchau Tá amarrado né Vai amarrar Você não vai amarrar Vai amarrar Não estou feio Fua cara de sport toda ainda Sabe rapaz Cara de sport toda ainda Pode fazer é jeito esse é o Henrique agorando aqui que parada ruim segura se não vai no laço vai na mão né Zé tem que ir que aqui é Henrique vou botar as que está vendidas para ali vai botar as que está vendidas aqui para eu mostrar pronto vou botar o começo de trás um 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 o um Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.